Fala galera, beleza? Aqui é o Marcos e voltamos com o nosso gameplay de The Long Dark. Estamos aqui na casa da véia cega. Então pessoal, no último vídeo nós fizemos ali o... Chegamos na ponte aqui, depois no cemitério e na igreja. Achamos um treco aqui na árvore caída. Hoje tentaremos pegar esse último recurso aqui e depois ir embora pelo penhasco lá. Então, como ele é manhã, já vamos ir, né? Opa, né? Olha lá, como é que você acha de uma torre de rádio? Eu já fui nessa torre de rádio. Onde é que você fez nessa torre de rádio? É por aqui que sobe? É, acho que é por aqui, né? Não sei. É por aqui que eu vou pra um pena, né? Enquanto o lobo ir dando, cara... E tem alguém morto, no final, apenas um corvo sobrevore lá. Alguém ou alguma coisa, né? Não quer dizer que é uma coisa só. Ah, não é por aqui não, tem saída. Não, não, ah, eu tava indo, ah, droga, era isso mesmo que tinha que ser feito, escalar? Ah, tosco, não, eu tô botando pra cima, por que que ele cai? Ah, agora tá funcionando, sendo de baixo funciona, de cima não, que coisa maluca, bugada, tá, mas enfim, estamos chegando na torre, vamos dar até a musiquinha, musiquinha suspense, ah, legal, falei que tinha um morto, sempre tem um morto, não sei nada, eu já vim aqui, porque tá branco, eu tinha que ter vindo nessa, tá, mas acho que o caminho é lá onde a gente tem que ir, por aqui mesmo, é, por que que eu já não fui junto quando eu vim aqui, né, faço tudo de uma vez só, vamos achar essa parada aqui, ah, uma gruta, aham, tô bem escuridão, corredão, caro, 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 ok, oi, maria a garam, ok, É, tá bom Por lado da casa da velha Que horas era a noite? Bem meio dia, né? Então dá tempo de não passar Ah, o alce aqui Ah, de cedo Nubladão o tempo, né? Nubladão É aqui, ó Pô, tá até um lobo ali Desviar do lobo, né? Acho que ali é entrada, né? É, por exemplo Atrasa o posto vazio É isso aí Parque blá 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 Acho que depois de descer É, tá descalado ali Aí acho que vai estar num lugar bem isolado Porque até agora, pra falar a verdade Já teve muita dificuldade nesse jogo aqui Também nós estamos jogando no modo mais difícil, né? Convenhamos Eu não sei bem Como é que vai fazer pra escalar Quer dizer, eu tenho que colocar o equipamento escalado Aí eu chego aqui puro Vou prender a cor de japonismo aqui Ah, ah Eu tenho um bom sentimento Eu nunca vou ver Esse lugar de novo Ah, tudo bem Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Ah, ok Vamos lá. Eita, cai. Morri? Não. Eita. Eu acho que aquela ropa era mais velha do que era. É por isso que eu me sinto tão cansado. Ah, tá de sacanagem. Desce andando, desce andando. Mercado RPG, onde a sua aventura começa. Utilize o cupom Pato Amarelo e garanta seu desconto. Pô, não tá mais lembrado aqui em baixo. Bonito o sol. E o céu. Eita uma plaquinha. Epa, lá tem fogo. Eita um caboclo lá. Pá Embinharia. Ó, mais área de escalar. Ó, tem um viado pra gente carminhar aqui, um alço. E um acampamento. É o velho maluco aquele? É o velho maluco. Então, nós nos reunimos novamente. É isso o que você faz? Há em campos e compartilhar a sabedoria? Essas são momentos confusantes. Uma hora depois. Boa sorte, velho. Encontre seu apocalipse. Você mantém sua sorte, estrangeiro. Eu tenho uma sensação que você vai precisar. Tá me aquecendo? Eu vou dormir, hein? Na real. De ruim. Tudo bem, não se importa. É quase como um lugar seguro, né? Então, tranquilo. É quase como um lugar seguro, né? Eu acho que que é uma coisa bem diferente. É quase que um lugar seguro. Eu ia comer a snow, se a hypothermia não me matasse. Vou aproveitar a fogueira dele Vou cozinhar aqui Vou cozinhar Vou cozinhar Vou cozinhar Vou cozinhar Vou cozinhar Não, Deus, por favor, não Vou cozinhar Eu vou cozinhar Vou cozinhar Tá, a placa de climbing área pra lá Eu não sei se eu tô olhando, né? Tá, aqui não tem placa Como se tudo aqui fosse uma... ali tem uma placa Vou ter que subir de novo? Ah, até onde eu tinha que vir mesmo Eu... eu tenho um daqueles... Eu tinha que ir lá, eu tinha energético, não tinha? Eu tenho que ir energético, ver se não me adianta Eu tenho que sair mais rápido Apesar do que eu desci, eu tô subindo de novo Já... O que é que ele está, gente? Não, não é... Ah, não, não é? Vou pegar esse vídeo de volta? Não... Mas tudo é na base do alpinismo nessa cidade do inferno? Ah, aqui é um pontilhãozinho pra passar. Eu vi esses pontilhões de altos e estritos. Não são demais. Mano, é louço. Vamos lá. Olha lá. Caralho de água. Tem alguma cachoeira. Olha lá a cachoeira. Que textura bonita essa cachoeira, hein? Marquei, beleza, hein? Parece... Plástico Deixa uma pena Tá pesado A pena deixou pesado? Tá de sacanagem Estou vazando por um straight aqui Ah Porque é verdade Não é? Não é? Ah Porquê era Porquê era Porquê era Porquê 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 O que é que é? Meu Deus Mas a cada 5 minutos Eu fico mais cansado Ah claro Está ficando com sono E eu fico mais cansado Ah não Não tenho que escalar de novo não Ah tá aqui o esquema Eu vou dar um flare aqui Que é melhor Aqui ó Ah não Nem precisa ligar o flare Só sair Então vamos passar a secada Porra sinistra hein Calma Caverna sinistra aqui Que resumo das Semmel da Essa Teva Tenta Toda Cô Tenta 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 E aí o grande urso. Da grande urso. Eita, mas... Caralho. Entendi. Ah, agora tem um segundo episódio. Ah, legal. Então, galera, conseguimos para terminar essas missões iniciais. Agora a gente tem o episódio 2. Legal. Começamos numa situação bem sinistra que tivemos que matar o urso, aparentemente. Um recadinho para todo mundo. Todos os produtos mostrados e testados aqui no canal ficam disponíveis para serem comprados direto da Amazon. O link está aí na descrição. Então, quem está gostando desses jogos aí do The Long Dark, deixa um like, compartilha com os amigos, se inscreva no canal e falou! Tchau! Tchau!